Oi, oi meu nome é Emerson, oi, oi meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, porque eu quero saber. Aqui pelas minhas andanças por São Paulo, eu acabei chegando no Teatro Maria della Costa. Eu vim pra assistir a Pequena Sereia. Oi, ó quem chegou aqui, vamos ver? Ele não entendeu ainda que horas são, são exatamente 4 horas e 5 minutos, a peça começa, às 3 e meia, por que você tá chegando sua volta? Mas, ó, tem trânsito em São Paulo, eu moro na Austrália. Ei, querido, produtor é produtor, se você não pode estar aqui pra você fazer a matéria, então você não vai. Aqui as coisas são feitas da melhor maneira possível, se ele não consegue saber qual, ele é cortado, pronto, eu não preciso de ninguém pra me ajudar assim. Nossa, gente, vamos falar a verdade de todas as minhas ideias, tudo que eu falo pra ela é sempre uma porcaria, um serve, bababá, bababá. E é pra isso que ela tá aqui. Eu fico imaginando, como é que eu posso assinar uma produção de um canal, ver isso com essas coisas, do jeito que são, desculpa. Apesar de tudo, oi, minha linda. Doutora, você, eu amo, 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 apesar dela só me dar coisa. Gostou? Você tá vendo as pessoas que me chamam de Dona José, ela gostou do meu cabelo. Você gostou? Mas, linda, achei ótimo. Desce aqui. O que você achou do meu cabelo? Lindo. Lindo? Lindo. Não, eu falo isso, mas o Emerson Martins é o melhor produtor que eu conheço, senão ele não estaria trabalhando comigo, senão eu não assinaria as produções dele. Ele é ótimo, tem muitos anos de televisão, eu tô acostumado com vídeo e é uma pessoa que eu amo e ele sabe que eu sou. Esse volume todo é porque tem umas pessoas mal educadas que ficam gravando, também, enquanto eu tô gravando, né? É porque produtora, não pede pra ninguém parar, né? Tá bom, eu vou pedir pras pessoas pararem, deixa ele sozinho aqui, tá? Me expulsa! Me expulsa! É de nada! É de nada! Agora, graças a você, eu sou o motivo de chacota de todo o reino! Eu tô aqui agora entrando nos bastidores do Teatro de Maria pela Costa e ela vai me levar pra um lugar escuro. Adivinha pra onde que eu tô levando ele? Não tem fantasma, não. Se eu falar aqui, as pessoas vão virar em cima? Lá na coxinha tem que ser silêncio absoluto. O que lado você tá gravando, meu? É pra gravar ao lado de cá. Loucazinha. É uma diva insuportável. Não grava os pés dela porque ela tá de chinelo. Ai, para! Foi rapidinho. Silêncio. Será mais um amor do meu jardizinho? Contra a regra, como se comporta. Contra a regra nesse momento. Contra a regra, Matheus está dançando. Olha que coisa bacana. Já partiu! Agora tá um pouco mais claro porque, na verdade, a gente tá mostrando os bastidores da peça Pequena Serena. Imagina que coisa ridícula eu entrar e falar, coloca a luz porque eu tô aqui. O pessoal ia me vaiar, né? Então, eu já tô aqui com a lindona de novo. Oi. Tá bem-humorada agora? Tô super bem-humorada. Sempre bem-humorada. Que mentira. Ai, que pobre! Ó, ok. Ela é muito mentira, gente. Essa peça é muito legal. Se você tiver um filho, se você tiver uma criança, se você for uma criança, quer dizer, se você tem aquela criança dentro de você, vem assistir. A peça é muito linda, mas quem conhece a Pequena Serena sabe que ela morre no final. Aqui não tem nada disso, tá? Ariel, o que você está fazendo com essa chitalha, chitalha? Quando eu tive acesso à Pequena Serena a primeira vez, eu fiquei pensando assim, tudo bem? Isso é uma tragédia, né? Pelo amor de Deus, você assistir no final a grande heroína morrendo, virando espuma? Que coisa horrorosa. Então eles tiveram a delicadeza nessa produção de mudar o final. E o final, eu não vou te falar que é previsível, porque não é. Ele é surpreendente, ele é lindo, lindo demais. Podia ser mais perfeito se eu tivesse o palco. Mas... Quem que eu ia fazer? Qual seria o personagem seu, Ariel? Ariel. Ou se Ariel ia ou se ela... Mas ela é a bruxa, porque ela veio me detonando o tempo todo. Ao mesmo tempo que eu detonei o Eluxio também, né? Porque afinal de contas, eu acho que ele é fantástico, ele é excelente, ele é ótimo produtor. Ela é uma louca, ela é uma louca. Essa bruxa aqui, isso aqui é meu corpite, ó. Ai, mas ele é lindo? Fala a verdade, quem vê todos os canais do pessoal sabe que ele é lindo. Ele e seu cabelo verde. Quem tem cabelo verde, o que que é? Palmeirense? Gente, ele é São Paulino. Por que você deu com esse negócio verde? Eu devia ter mudado pra vermelho, branco e preto. Flamengo? Não, São Paulo. Era pouco me chamar e só de bruxa. A gente também tem que mostrar o outro produtor da peça, não é? Sim, o Rodrigo Juan. Ele é importante o quê? Ele não é antes igual você. Não, não, assim, não. Você, Diego? É que eu sou eu, sou a Eliana Ravagnani, pronto. Cadê meu tapete vermelho? Porque a família dela não vai entrar. Maestro, me veja no quarto. Ela é menor, idiota. Eu acho que ela vai tomar água. Eu também acho que essa peça poderia ser muito melhor se eu fizesse o papel da Morgana. Mas... Da Morgana? Não é Morgana o nome dela? É Ursula. Da Ursula. Nem a pau. Você saiu da ralé. Gente, eu tô apaixonada. Eles vão ter que me pagar alguma coisa, porque eu tô falando muito bem. Eu sou o pagamento. Ana Maria é minha fã, não é? Me adora. Sempre foi louca por mim. Sempre foi. Sempre continuou sendo. Claro. Ela não, a Linda. Eu adoro. A gente já se conhece há muito tempo. E essa Linda aqui já me livrou de cada situação que você não tem ideia. Eu falo que a lojinha da Marquesa, você encontra tudo o que for da sereia. E vende bem? Vende bem. As peças são encantadas, né? Mas a sereia é o top. Ah, claro. Quem não quer ter a... A sereia é o top. Olha só quem tá aqui. Opa, tudo bem? Esse é o patrão. Esse é o cara da grana. Ah, ele que manda. Eu não mando nem em casa. A gente tá aqui pra unir todo mundo, pra poder fazer essa coisa maravilhosa pra todo mundo. Quanto tempo de produção pra colocar uma peça em cartaz? A gente faz como escola de samba, né? Quando fechamos aqui, a gente tinha apenas 30 dias pra terminar tudo. Pra deixar tudo prontinho. Perfeito. Muita alegria, muita força. E vamos arrebentar um espetáculo maravilhoso pra todo mundo. Pros filhos, pros pais, pras mães, pra todo mundo se divertir. Tá vendo? Você errou. É um assunto, né? Ele vai gravar isso.